Surf, Mick Fennin venceu em Portugal e entrou de vez na briga pelo título mundial contra o brasileiro Gabriel Medina. Tá aí a gente observando as imagens do Mick Fennin na última etapa, na penúltima etapa do circuito mundial em Penish, que foi em Portugal. Gabriel Medina acabou saindo na terceira fase, Kelly Slater também saiu na terceira fase e o Mick Fennin entrou definitivamente, pode brigar aí. Existe a possibilidade, cada vez mais, caso o Medina saia na próxima etapa no Havaí, dele perder o título, tanto pode para o Kelly Slater quanto para o Fennin também. Muito bem. Mas ainda tem chance dele ser... O Medina ser campeão no Havaí. Sim, sim, sim. A possibilidade ainda existe, tem algumas combinações de resultados que precisam acontecer. Caso ele vença a etapa, independentemente, obviamente, que a Lizette pode ficar em segundo ou o Mick Fennin ficando em terceiro, ele é campeão. E isso pode acontecer aos 20 anos de idade, pela primeira vez, para um brasileiro. Isso nunca aconteceu, ainda mais liderar o ranking, ele é o atual líder do ranking mundial. Então, realmente é o... E a impressão que a gente tem é que ele está indo bem tranquilo, né? Outro dia a gente deu uma entrevista aqui, o negócio é se divertir, né? Eu acho que aí está o segredo, né? Se ele conseguir se divertir cada vez mais, né? A gente viu outros jogadores, outros atletas, por exemplo, Nadal, foi assim, Federer, todos começaram com 18, 17 anos já jogando Grand Slam. E todos, a preocupação dos pais e técnicos era assim, vá lá e se divirta. Que é assim que você não tem tanta pressão, que você consegue os resultados. A gente espera que o Medina também consiga exercer essa brincadeira, esse tom de brincadeira, né? Então, chega de diversão para nós também.